Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer ao convite da E-Commerce Brasil pela oportunidade de vir para cá. Eu gostaria, nessa palestra, de atingir dois objetivos. Primeiro, comentar, passar a informação para vocês sobre as negociações internacionais, que estão em uma etapa inicial e o governo brasileiro está se preparando para participar dessas negociações. E o segundo objetivo também é salientar que estamos à disposição para receber informações de vocês. Meu e-mail vai estar no final da palestra, como sempre. Basicamente, e especialmente, a gente tem interesse em saber, em conhecer das empresas de E-Commerce que, eventualmente, estejam tentando esportar, estejam enfrentando barreiras, queremos saber quais são. Então, vamos tratar disso em mais detalhes. Eu, Gabriel, agradeço a sua apresentação. Ela é uma ótima abertura, porque ela mostra, ainda mais se a gente ler junto com a apresentação da Lili, fica claro que o mercado brasileiro é grande. Mas, quando a gente vê o cross-border, ou seja, a exportação e importação, ele não está no mapa. Isso quer dizer o quê? Que, no comércio eletrônico, o Brasil repete o que acontece no comércio normal, ou seja, o mercado relativamente fechado, voltado para dentro e com pouca inserção internacional, com pouca conexão nas cadeias, não só na cadeia de valor, mas, inclusive, na cadeia de consumo, de comércio eletrônico. Então, por que isso é assim e o que a gente pode fazer para mudar? Bom, isso aqui é só... Desculpem, meus slides são simplérrimos. O debate sobre os acordos de comércio eletrônico é, mais ou menos, relativamente recente. Você tem acordos sendo negociados pelos Estados Unidos desde 2000, mais ou menos, mas é o que eu chamo de uma primeira geração de acordos. E, hoje em dia, nós estamos entrando para uma nova geração. E o governo federal, a gente recentemente se deparou, preciso confessar, a gente foi um pouco provocado por um convite do México. Nós estamos negociando um acordo comercial com o México, um acordo tradicional, que inclui bens, serviços, investimentos, etc. e nos veio e falaram, olha, nós queremos negociar um acordo de comércio eletrônico. Eles negociaram a parceria transpacífica, o TPP. Falei, ótimo, então vamos nos preparar para essa negociação. Quando a gente olha para o governo federal, o que a gente vê? Bom, âmbito doméstico. Quem cuida de comércio eletrônico? Se você pensa em comércio, basicamente, você pensa no Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Fazenda. O acordo internacional, Itamaraty negocia, mas negocia conversando com todos os outros. Barreiras ao comércio, barreiras internas, o desenvolvimento interno, e barreiras dos outros, do acesso ao nosso... Mas o que eu queria, basicamente, mostrar com esse slide é o seguinte. O comércio eletrônico, nos acordos internacionais, é um conceito um pouco mais amplo do que, às vezes, as pessoas imaginam. O conceito mais básico do comércio eletrônico, em que você tem a transação feita eletronicamente, mas o produto é enviado, é apenas uma parte disso. Os acordos mais recentes de comércio eletrônico são complexos, e vejam bem, na esplanada dos ministérios, nós temos o Ministério do Desenvolvimento e da Fazenda, e Itamaraty cuidando de aspectos comerciais. Tem o Ministério da Justiça, que entra com proteção do consumidor, proteção de dados pessoais, conceito de neutralidade de rede, Ministério da Cultura, com propriedade intelectual, direitos de autor, Banco Central, com meios de pagamento, e vários outros. Então, para você ter uma ideia, foi uma atividade complexa. No começo, nos primeiros meses desse ano, fevereiro e março, foi feito, então, um processo de consulta, com todos esses órgãos, para formular uma posição negociadora do Brasil. A gente fez um seminário, com participação da academia, de setor privado, para colher impressões, mas o fato é que a posição negociadora é algo em construção. Bom, qual é o cenário internacional hoje em dia? Então, nós temos a Organização Mundial de Comércio, trata de comércio eletrônico, no âmbito multilateral, ou seja, o que vale ali, vale para todos os países. Deixa eu aprender a usar isso aqui. Os acordos regionais, os principais deles, a gente pode considerar que o sistema europeu é um sistema de leis regional e, mais recentemente, foi assinado o TPP, ou a Parceria Transpacífica, que inclui 12 países da Bacia do Pacífico. Estados Unidos, nossos vizinhos, Chile, Colômbia, México, e o Japão, e países do Sudeste Asiático. E, fora isso, uma pequena rede de acordos bilaterais, a maioria deles assinados com os Estados Unidos. O que tem na OMC? O que existe hoje em dia é pouco. Então, em 1998, houve uma declaração ministerial, ministros da OMC, dizendo, não, é um tema importante, vamos debater, vamos estudar. Mas, justamente, vamos debater, não é vamos negociar. Não existe um mandato negociador para criar regras para o comércio eletrônico internacional. Criou-se também um plano de trabalho. Ops! E o plano de trabalho, basicamente, dizia, olha, nós vamos estudar o assunto em todas as suas vertentes. Nas vertentes de bens, haverá debates no comitê de bens, no comitê de serviços, no comitê de propriedade intelectual, no comitê de comércio e desenvolvimento. Então, nós não estamos falando só de comércio de bens. Nós estamos falando de um conceito de comércio eletrônico que é mais amplo. E o que existe também nesse programa de trabalho, a única cláusula efetiva é essa. Os membros não manterão, perdão, os membros manterão a prática atual de não impor direitos aduaneiros sobre transações eletrônicas. É o único compromisso que existe hoje na Organização Mundial de Comércio que vale para todos os países. e mesmo assim é um compromisso que foi assumido de forma não permanente. Ou seja, a cada dois anos quando tem reunião ministerial eles renovam, vão renovando isso. Tá, mas direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, que é isso? Basicamente, eu estou dizendo que eu não vou cobrar imposto de exportação e importação sobre o comércio eletrônico, mas sobre a transação eletrônica. Aí ficou aquela confusão. E o conteúdo transmitido eletronicamente? Se eu vendo eletronicamente, mas mando um produto pelos correios, ele vai pagar imposto. Mas e se eu vendo um filme? Se eu vendo uma música? Se eu vendo um livro? Ou se eu vendo um serviço? Que é transmissível eletronicamente? Como é que fica isso? Bom, sobre serviço não incide em imposto de importação, mas incide em outras taxas e contribuições e uma série de normas. E aí começa a confusão do assunto na OMC. Então, essa é uma das cláusulas, essa que é a única que existe hoje, é uma das cláusulas que segue, vamos dizer, no menu das negociações. como eu tinha dito, há muito pouco na OMC, mas, hoje em dia, o assunto está fervendo. Há muito interesse de muitos países em promover um debate na OMC sobre as normas sobre o comércio eletrônico. os Estados Unidos, como eu disse, celebrou uma série de acordos bilaterais ao longo dos últimos 16 anos, vou mostrar uma listinha. A União Europeia celebrou poucos, mas o fato da conclusão do TPP recentemente ter incluído uma série de novas elementos, regras, alimentou muito o debate. Então, há uma pressão muito grande para que se negocie regras sobre o comércio eletrônico na OMC. E isso está começando a acontecer agora. Então, hoje é 26, ontem, eu não tenho relato ainda, mas ontem aconteceu uma reunião importante na OMC, onde os países apresentaram non-papers, ideias no papel sobre o que eles acham que deve ser, como deve ser o comércio eletrônico no mundo. Os Estados Unidos saiu na frente e lançou, olha, para mim, é isso aqui, 16 elementos sobre o comércio eletrônico, que são muito parecidos com os elementos que já estão no acordo do TPP e alguns a mais. Eles não disseram como fazer, como chegar lá, não, o resultado final tem que ser isso aqui, é a visão deles, pelo menos. A União Europeia apresentou, a União Europeia e Canadá apresentaram suas ideias também, não dizendo exatamente como tem que ficar, mas dizendo, olha, nós temos esses, 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 fizeram um mapeamento de todos os elementos que, teoricamente, ou na visão deles, deveriam ser incluídos no conceito do comércio eletrônico. e, diga-se de passagem, a ideia deles não é muito parecida com os americanos, é parecida em algumas coisas, outras não. A gente vai percorrer todos esses elementos para ver onde é que eles divergem e qual é a posição no Brasil. Bom, então, só para concluir, nós, o Brasil, como resultado desse trabalho recente de formação de posição de opinião sobre o assunto, também apresentou o seu non-paper com as suas ideias, assim como fizeram também o Japão e o Singapura. Bom, esse slide é só para vocês terem a noção dos acordos assinados pelos Estados Unidos ao longo do tempo. Jordânia, Singapura, Chile, Austrália, Marrocos, Bahrein, blá, blá, culminando com o TPP no ano passado. Então, quando eu falei de acordo de primeira geração, vocês vão ver que entre 2000 e 2007 você teve vários acordos que são acordos simples. Eles dizem que têm poucos conceitos, falam de não discriminação de produtos digitais, cooperação para certificação, diálogo, cooperação entre os países. O acordo com a Coreia em 2010 é um pouquinho mais sofisticado. Já contém alguns elementos que reapareceram em 2016 no TPP. Então, o TPP, os próximos slides, vou usar o TPP como régua, porque ele foi um modificador de águas. A partir dele, você começa a falar de acordo de comércio eletrônico com outros elementos que precisam ser acordados e esse é basicamente o estágio onde nós estamos hoje. Vamos decidir quais elementos a gente vai associar com o comércio ou não. E associar com o comércio ou não é algo delicado, porque uma vez que você associa seja um tema qualquer, digamos, trabalho com comércio, você permite que o não cumprimento de algo, digamos, em leis trabalhistas possa ser objeto de retaliação comercial. Então, é um momento importante que a gente está passando de definição do caráter dos acordos futuros de comércio eletrônico. Para onde que eu aponto? Ok. Bom, então, se vocês me permitem, vou entrar em uma conversa que é um pouco técnica e eu acho que num primeiro momento talvez se pareça um pouco descolada do mercado, digamos, do que a gente vê aqui hoje, das soluções imediatas, mas são coisas que vão influenciar o comércio eletrônico no futuro. Bom, então, uma das marcas da visão americana do comércio eletrônico é o conceito do produto digital, que nos acordos americanos é usado apenas em uma cláusula, a não discriminação de produtos digitais. Para os americanos, o produto digital é qualquer coisa que pode ser transmitida por meio eletrônico. se pode ser transmitido por meio eletrônico, seja um filme, seja um texto, um software, uma foto, ele é um produto digital. os europeus não aceitam esse conceito, a gente não gosta muito também não, e o motivo é o seguinte, você mistura duas coisas, todo o sistema internacional de comércio foi montado em base na distinção, produto é produto, serviço é serviço, tem regras claras para produto, regras para serviço. A hora que eu falo que tudo que pode ser transmitido eletrônico é produto digital, eu queria uma certa confusão. Eu tenho que distinguir o que é prestação de serviço, o que é um relatório de consultoria, de auditoria, de engenharia, de arquitetura, qual o tipo de serviço médico que está sendo prestado eletrônicamente de um produto. Um filme é um produto, uma música é um produto, um software, um livro, um e-book. Um e-book. E qual é a implicação de você dizer não vou discriminar produto digital? Quando eu digo não discriminar, no jargão comercial, eu estou falando de tratamento nacional e de nação mais favorecida. Tratamento nacional, eu digo, eu não vou dar a um produto estrangeiro um produto pior do que eu dou para o meu produto nacional. não posso colocar uma taxa diferente, não posso exigir do estrangeiro nada que não exija do competidor nacional. Uma nação mais favorecida quer dizer que qualquer concessão que eu faça para um país, eu tenho que fazer para todos. Então, esses são basicamente os conceitos de não discriminação. Isso aplicado a um conceito novo e muito amplo, que é o de produto digital, as consequências não são claras. Podem ir longe. Também existe no TPP uma cláusula sobre livre fluxo de dados, que é algo que causa um pouco de estranheza. Bom, a internet deve ser livre. Legal, o Brasil concorda. Agora, vou colocar num texto legal que haverá livre fluxo de dados, inclusive de dados pessoais. É o texto que está no TPP. Opa, espera lá. Dados pessoais é algo delicado. Não tanto em termos comerciais, mas em termos de proteção da privacidade, de direitos humanos. Todos sabemos que, da forma como a indústria está estruturada, a privacidade está sumindo. Os europeus não aceitam muito essa cláusula. Ou melhor, eles até aceitam conversar sobre isso, mas só depois que eu negociar o Privacy Shield. O Privacy Shield, que é um acordo à parte, que deixa claro qual o tratamento que você vai dar para os dados pessoais dos meus cidadãos. Então, houve uma primeira tentativa de entendimento entre Estados Unidos e a União Europeia. Não passou no parlamento europeu. Foi negociada uma nova versão e agora, finalmente, fecharam. Mas, resumindo, o acordo cria todo um mecanismo entre as duas partes. criam um selo de qualidade. As empresas que tiverem ter o selo de que eu trato os dados pessoais adequadamente, com o mesmo grau de sigilo que você dá aí no Brasil, para conseguir esse selo, ela se submete a um mecanismo enforceable, que pode ser penalizado se não cumprir. Então, ela tem que ter um tratamento dos dados pessoais, o fornecedor dela tem que ter tratamento dos dados pessoais, você tem que receber as reclamações dos usuários do outro país, tem que responder em tantos dias. É isso. Então, já adiantando a posição do Brasil ou a preocupação no Brasil nesse assunto, é isso. Um pouco difícil de você falar livre fluxo de dados pessoais sem ter um acordo que estabeleça um grau de tratamento para esses dados. Eu estou indo direto nos pontos mais complexos. Então, o conceito de produto digital, aliás, vou voltar um pouco. O conceito de produto digital e o conceito de livre fluxo de dados, ele é criar o quê? livre fluxo de dados, livre acesso a mercados. Cláusula de não discriminação assegura não discriminação de qualquer produto estrangeiro ou de qualquer país. Então, basicamente, a ideia que está por trás do modelo americano, se a gente pode dizer assim, do comércio eletrônico, é a internet será totalmente livre para o desenvolvimento do comércio eletrônico com implicações que ainda não são claras. Mas o princípio geral é esse, depois você faz as exceções. Bom, há espaço para algumas políticas públicas, aí você tem que explicar quais são, e só pode aplicar restrições na medida necessária para atingir aquele objetivo. Então, é uma forma de tratar o tema que é muito diferente do que fazem os europeus, por exemplo. Bom, então, a outra questão polêmica é da localização de instalações diplomáticas, informáticas ou localização de servidores, como a gente costuma falar também. O que o TPP diz é isso, é um compromisso de não exigir localização de servidores no território como pré-requisito para prestar um serviço. é muito diferente dizer eu não vou exigir um servidor porque seria dar um tiro no pé das minhas empresas que todas usam cloud computing e perderiam competitividade. É muito diferente você não exigir a presença do que você assumir o compromisso de, em momento algum no futuro, exigir. Então, essa é uma cláusula que também não é vista... Assim, cria uma série de... levanta uma série de questões de dificuldades. Como eu disse, quer dizer, essa é uma das cláusulas que permite espaço, exceções para a realização de políticas públicas. mas vamos pegar um caso bem recente. Desligamento do WhatsApp. Não sei o que vocês pensam, mas há quem pense que, assim como a justiça consegue fazer grampos telefônicos, deveria poder também fazer grampos do WhatsApp. sem o grampo telefônico, você talvez não tivesse lava-jato. Se você não puder fazer o grampo do WhatsApp, ótimo. Então, todos os bandidos já sabem disso, não vão mais ser pegos. Os políticos também terão se dado conta. o que deve ser feito? É algo complexo. Você vai exigir que eles tenham um servidor aqui? Eu não estou falando isso. Agora, eles deveriam cooperar com a justiça. e não cooperam. E aí, como é que faz? Derruba o site. Aí, prejudica todo mundo. Então, não há uma definição no Brasil a esse respeito. Eu só estou usando esse exemplo para mostrar que, para o Brasil, para muitos países, é muito cedo para você tomar uma decisão a esse respeito. Eu vou dizer, bom, então, em última instância, se a justiça precisar de um dado, esse dado está em outra jurisdição e a justiça não pode fazer nada. Se a justiça determina que tirem um vídeo do ar e esse vídeo está em outra jurisdição, ela não pode fazer nada. Então, essa é uma das questões complexas sobre as quais vai ser difícil negociar porque ainda há muitas dúvidas. Eu não estou dizendo que o Brasil é contra, mas eu acho até que a gente pode aceitar uma cláusula dessa, mas ela precisa ser amadurecida. A gente sequer mapeou todos os problemas que ela pode causar. Vocês imaginem, por exemplo, um caso delicado. Dados médicos, situação física, dados sobre raça, sobre posicionamento político, etc. Isso pode dar margem a muita discriminação, mau uso, crime. Se tudo isso está longe da sua jurisdição, como é que fica? Bom, então, já temos aí umas cláusulas polêmicas que vocês estão perguntando, mas isso é comércio eletrônico? Os Estados Unidos colocaram essa cláusula no TPP. Então, se você não quiser, você vai ter que dizer por que não e vai ter que se posicionar sobre isso, pelo menos. Bom, aqui tem mais uma série de itens. Proteção dos direitos do consumidor. Essa é uma área onde, felizmente, o Brasil tem uma legislação avançada, funciona, entendo que é contento. Muitas questões se o nosso código de defesa do consumidor é moderno e, na verdade, a gente acha que o TPP nesse setor foi muito tímido. Então, o TPP foi um acordo que foi muito agressivo no sentido de abrir caminho para os negócios sem uma contrapartida com a mesma força em termos de proteção de direitos do consumidor. E o mesmo se aplica, como eu já falei, à proteção dos dados pessoais. O que o TPP diz, basicamente, é, não, dados pessoais, olha, é importante, sim, cada um tem que ter sua legislação aí e, boa, cada um tem que ter sua legislação, não. Como é que você faz para ter um enforcement? Como é que você faz para, de fato, aplicar uma legislação quando o fato, o servidor, a violação, está em outra jurisdição? Isso requer um mecanismo de cooperação mais estreita. Neutralidade da rede é um outro assunto delicado, é um outro assunto no qual a gente coincide com os Estados Unidos em boa medida. Quem não gosta muito de neutralidade da rede são alguns países asiáticos, que, sei lá, acham que tudo bem, que o conceito é relativo, que adotam práticas de bloquear sites, que está longe de ser a posição brasileira. O Marco Civil da internet tem um artigo sobre neutralidade da rede, que foi muito debatido, é avançado, é essa posição do Marco Civil que a gente está colocando na nossa posição nas negociações. Mas também não é livre de controvérsia, porque o Marco Civil tampouco entra em todos os detalhes. E há vários níveis de neutralidade de rede. A nossa fala, basicamente, da não discriminação dos pacotes de dados. mas há quem queira estender isso, por exemplo, a conceitos comerciais, o zero rating, ou não proibir, não permitir o zero rating e outros mecanismos de... Enfim, que eu considero estratégias de comércio, mas que algumas pessoas defendem que não deveriam ser permitidos em função do conceito de neutralidade de rede. Outras áreas nas quais nós estamos relativamente bem posicionados, o que se propõe no TPP não nos causa problema. Autenticação, certificados digitais, quer dizer, nós temos um sistema relativamente avançado nesse setor, capitaneado pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Informação, que cuida do sistema de chaves brasileiro. A questão de interconexão de redes. Você vai perguntar interconexão de redes? É, esse é um outro tema que, nos acordos comerciais, em particular no TPP, entrou dentro do escopo do comércio eletrônico e gera perguntas. Será que deveria estar? Eu deveria estar falando de interconexão de redes em comércio eletrônico? Por que isso está aqui? O motivo principal, queremos supor, porque não fomos nós que colocamos ali, é você assegurar o acordo internacional de comércio eletrônico, ele quer garantir o ambiente para o desenvolvimento de comércio eletrônico. A começar pela base. Quer dizer, que você terá as redes de telecomunicação, que você terá critérios de interconexão, em cima disso vem a camada de dados, em cima disso vem as leis de comércio, mas então nós não temos nenhum problema nesse sentido também. Nossas políticas nesse sentido são basicamente de permitir e facilitar a interconexão. Tratamento do spam é outro tema que costuma entrar. Eu pulei e eu começo sem papel. Começo sem papel também não é problema, é outro item que está nos acordos de comércio eletrônico para que os países busquem facilitar o processo de exportação e importação de forma a eliminar o papel, fazer tudo eletronicamente. Isso já faz parte também dos nossos esforços do governo. E da mesma forma o spam, que muito embora a gente acredite, se quiser, a gente não tem uma lei sobre isso, mas tem um projeto de lei. Tem um projeto de lei e as nossas práticas têm sido todas no sentido de buscar conter o spam, de assegurar que as empresas, as pessoas que recebem, tenham mecanismos de comunicação com a empresa que está enviando para dizer sign me out. Todas as boas práticas a esse respeito, basicamente, nós já ou temos ou estamos procurando implementar por meio da legislação do projeto de lei que aguarda aprovação. Bom, então, basicamente, esse é o recado que eu queria dar. Espero que não tenha sido chato demais. Alguns assuntos um pouco técnicos. Espera aí, será que eu pulei um slide? Não. Eu não falei da negociação com o México. Rapidamente. Vocês lembram que no começo eu falei que o que provocou inicialmente esse exercício para conectar todas as áreas que tinham funções relacionadas ao comércio eletrônico para formar a posição negociadora brasileira foi o convite do México. a negociação teve início, houve uma primeira reunião negociadora, a nossa primeira experiência, estamos negociando com um país que usa o modelo americano, TPP. Então, fazendo um resumo, hoje nós temos a negociação com o México acontecendo, os debates da OMC acontecendo. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo um esforço dentro do governo para identificar os obstáculos ao desenvolvimento do cross-border brasileiro. A gente entende que há elementos, há falhas, empate, ou lacunas da iniciativa privada e há deficiências em algumas regulações antigas que precisam ser atualizadas para facilitar também algumas operações referentes ao comércio cross-border. mas, então, o meu e-mail, como eu disse no começo, está aí, anotem e nós estaremos sempre à disposição para tratar do assunto. Obrigado. Obrigado. Pode ficar.